O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tedes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? Disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ter fé em Deus significa procurar agir como Ele. É isso que faz Abraão. Não poupou o seu único filho. O que Abraão faz, revela o que Deus fará. Deus não poupou o seu único filho, Jesus. E é interessante observar esta disponibilidade de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele de imediato, aqui estou. Depois o anjo, quando grita, não faça nenhum mal ao teu filho, Abraão. Novamente, aqui estou. E o próprio Deus vai dizer que Abraão não lhe recusou nada. E aquilo que Deus pediu a Abraão não foi motivo de murmuração. Por isso que Abraão é apresentado sempre com um modelo de fé. É aquele que se submete à vontade de Deus. E a leitura ressalta que ter fé nesse contexto significa obedecer. Mesmo não entendendo o que Deus nos pede, devemos obedecer. Foi isso que Abraão fez. E tem um teólogo no início do cristianismo, chamado Santo Anselmo, que vai apontar como um princípio-chave no campo da teologia. Crer primeiro para depois compreender. Mas Santo Agostinho também dizia que além de a gente crer para compreender, quando a gente também compreende, a nossa fé se torna muito mais profunda. São dois princípios que andam juntos. Crer para compreender, compreender para mais crer. E Abraão vive esta fé, podemos dizer, na totalidade. No evangelho de hoje, Jesus elogia não a fé do paralítico, que era incapaz de pedir, era incapaz de se aproximar de Jesus sozinho. Elogia a fé daqueles homens que carregavam o paralítico. Olha o que a fé de outros pode fazer na vida de alguém que não tem fé. Quantas mães que dobram o joelho com fé, anos e anos, e conseguem a conversão do filho. Quantas esposas, e anos e anos, rezando, se apegando à palavra, fazendo penitência, sacrifícios, e conseguem converter o coração do marido. Portanto, a fé, que é dom de Deus, não só nos beneficia, beneficia aquelas pessoas que são incapazes de crer. Então, aqueles homens levam o paralítico até Jesus, movidos pela fé. Fé que Jesus pode ajudá-los. Na quinta-feira, aqui na Catedral, tem a Misa da Saúde. É impressionante, a gente observa os fiéis chegando. Alguns com bengala, outros com andador, outros empurados na cadeia de roda. Não tem como não enxergar. Por trás, homens e mulheres que trazem os seus para a igreja, para a missa, para a Eucaristia, para ouvir a palavra, para rezar em comunidade. Cuidadores e cuidadoras que têm uma fé muito grande que Jesus pode ajudar aquele doente. Não só curar da doença física, mas, sobretudo, curar também da doença espiritual chamada o pecado. Por isso que Jesus cura aquele homem do pecado e depois o cura também fisicamente. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, retomando o salmo de hoje, né? Magnífico o salmo de hoje. Salmo 114. Aquilo que Deus faz, quem tem fé nele procura também fazê-lo. O Senhor é justiça e bondade? Nosso Deus é amor e compaixão? É o Senhor que defende os humildes? Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte? Enxugou de meus olhos o pranto? Livrou os meus pés do tropeço? Tudo isso Deus faz. Quem tem fé nele também procura fazer com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus.